Boa tarde, meu nome é Maria da Graça Souza, moro aqui na rua Bahia, número 1299, então eu tô pedindo uma ajuda, e eu senti a ajuda amanhã, e ontem aconteceu uma trajeta, mataram meu filho, né, lá em Manaus, então a gente tá sem condição de trazer o corpo, eu não tenho condição de trazer o corpo, então se vocês, quem puder me ajudar, eu gostaria muito e agradeço as pessoas que me ajudaram, agradeço de todo o coração, é muito difícil essa situação, então eu tô pedindo essa ajuda, ele foi pra lá pra trabalhar, mas aí, felizmente, aconteceu essa tragédia, né, então eu gostaria muito de trazer ele, então por isso eu tô pedindo essa ajuda, e quem puder me ajudar, eu agradeço de todo o coração, e Deus é quem vai pagar essas pessoas que me ajudaram. E eu tô doente, eu tive um ABC, eu fiquei sem andar, agora que eu tô começando a andar, aqui dentro de casa, graças a Deus, graças a Deus, por isso que eu tô pedindo, né, e é assim, então eu gostaria, quem puder me ajudar, com o pouco que puder, eu só agradeço.